Foi Vambora Vambora, vambora, vambora O que é show já? Robson e Robson no time Pô, pegamos logo o mapa chique, hein? Nossa, já começou bem já o mapa Puta, tá com a cabeça Protegi área Pedalho 12 Mano, tô com uma fome, velho Daqui a pouco vou comer alguma coisa O Robson Marco Quem vai jogar? Robson ou Michele? Não, só pode jogar minha mãe agora Mano Minha mãe tá levando coronas Errosinho Errosinho Os caras não fecham tudo, ó Deixa eu fechar ele aí Nossa, não fecha ainda não, Robson Deixa eu entrar Vou entrar aqui, ó Fecha aqui, ó Pode fechar? Fecha aqui, ó Onde eu abri ali, ó Todo mundo trancado Todo mundo trancado Tem janela, tem Vou botar uma janela aqui só Tem algum lugar pra reforçar? Não, né? Não Só janela Os inimigos acharam Os inimigos acharam um contêiner biológico Pronto O meu já era Ah, mano, eu fui pegar o Black, deu um tiro nele, pegou no escudo e não destruiu Ah, já era Mas boa, boa Eu também não grabo Não, certo É o que eu falo É o que eu falo Era o pai? Nossa, já era também Morri Que mana pegou de um ponto estratégico Não, não, é o cara Levei uma só do Blackbird, mano Eu acho que ele deitou ele Galera, eu vou ajudar vocês no ataque Ele deitou o Blackbird, mano Falta jogar com esses malucos que não estão no grupo, hein Ah, o Ash passou tudo atrás dele Falta jogar com ele que não está no grupo O cara não sabe, mano O Blackbird estava deitado lá Olha lá, olha lá Os dois ali, olha Os dois ali, olha Eu não estou, coitado Ele lutiu, não dá Era sim só eu aí, galera Fede aí, Ted Nossa senhora A sensibilidade do cara está como? Ainda peguei o maluco ainda na Frost, só que não morre, né? Eu vou de como? Eu vou de oitão, claro Foda-se É bom, vocês botam no baveléis pra todo mundo Eu estava matando três naquela hora, vendo que ele saiu Pô, então vai comer solta aqui, ó Vou tentar, pelo menos Pô, já foi o tempo que eles pegavam e anunciou uma ordem aleatória legal, né? Agora não, agora já chegou Porra, não deu tempo de marcar ninguém, mano, já Cataram meu drone Cadê o que? 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 A gente vai ver o que é bom. A gente vai ver o que é bom. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser me levar o meu também, eu agradeço. Eu tenho medo de entrar ali, meu Deus já está levantado. Mentira, eu só identifiquei o inimigo. Olha o Robson. Olha isso, galera. Tinha deitado, Diego. Eu fiquei na dúvida, mano. Eu ia pular e ia me ferrar por causa desse cara aí, Robson. Tava com medo de entrar na janela ali e ia me fuder. Ah, só eu entendo. Falando, mãe. Agora faz que nem eu. Tá bom, levei um ali agora. Vou falar pra minha mãe fazer que nem eu, pai. Pelo menos um eu levo na pistola. Pelo menos um... Rafa, você não viu o que nós fizemos com esse que você gosta de usar, viu? O que é que é o nome dele? O que você usa? Sabe o escudão? Ah. Contagem. Eu e o Robson. Fala aí, pai. Fala pra ele. Tadinho, pô. Acabamos com ele, Rafa. A minha mãe distraiu ele. E o meu pai matou ele. Oi, Robson. E o meu pai matou ele. Esse mutio seu aqui me lascou, hein? Eu vou tirar daí. Eu não consigo colocar o carpaccio ali. Vai lá, vai lá. Coloca lá. Pera aí, só reforçar a parede aqui. Boa. Protejo com o pênis biológico a qualquer custo. Valeu. Instalando o tapete armadilhado. Vai, vai. Amanhã nem pega um gun. É, só que não vai dar muito certo ficar todo mundo preso aqui não, né? Então, que não vou fazer assim. Vamos sair. É o meio daí daqui dentro é o fuso, mano. Os caras já estão aqui dentro já, mano. Sai dele. Morou a janela aqui, ó. Cuidado aí. Sai daí, caralho. O cara fica bem na minha frente, velho. Oh, mas tá bem? Daqui é atrás já. Poxa, já fui, mano. Nem bosta já. Porra, mano. Aliados eliminados. Atropelado agora, hein. Quebrou o negócio da praxe. Aqui, mano. Aqui, mano. Aqui parou eu, mano. Ah, nem pulou o escudo, mardita. Ai, Ralf, tinha uma surpresinha pra ela. O que vai jogar agora? Boa? Não, o Michel só joga na defesa. Ele é esperto, né? Ele é esperto, né? É um lugar. Só tá no lugar ali. Ah, então tá legalzinho pra você botar os bagulho do fundo na janela. Mas não, não vai tá legal não. Mano, os caras só vão no mesmo lugar que a gente, já percebeu? O Evil 6 tá uma droga. Pior. Mas ele pode pôr lá em cima. Não, pra essa janela aqui, ó. Eu já faço arregaço aqui, ó. Seu pai pode pôr em cima. Ô pai, põe aí na mesma janela assim, quebrar o seu negócio que vai de uma vez. Leveu, meu? Quebra a janela, não. Porra, tá certo e rápido. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Zueira, né? Mano, essas câmeras aí. Corta, não quebra não. Deixa quebrar. Vai vir. Ai, põe aí ou pusei nessa porta. Eita! 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 Vou cair. Aí mano, vou cair. Vou cair. Vou cair. Pega ele. Mais uma, mais uma. Mais uma. Mais uma. Eita! Põe aí, põe nessa aí. Põe nessa aqui, ó. Viu, Robson? Cadê aí, Robson? Cuidado. Você tem mais um? Põe nessa janela de novo aqui, ó. Põe aí, Robson? Põe mais uma aí. Põe nessa. Tem mais uma, Robson? Cadê ela, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Pode que você vai matar, pode que você vai matar. Não matou, hein? O dano tira um parceiro no chão. Ah, mas agora a defesa é a defesa e coisa mesmo. Galera, por favor, eu posso levar aí. Aí eu vou roubar um ponto aqui. Ô rua, entra nessa, a gente acaba lá com isso aí. Vai, mano. Eu quero, porque você não gosta muito. Vai rua. Tá bom, mano. Matei os quatro, eu te dou o último. Bruta que pariu, mano. Vou mudar o... Ó o cofre! É! Que saco? Ficou dois dias aí pra frente. Nada ou não. Ó, velho, vem apertar a X, viu? Olha lá, ela está chamando aí. Aí eles vão escurar também. É escurado, não dá, na parede? Não, mano. Quem fechou essa porta aqui, velho? O cara tem merda. O cara tem merda. O cara tem perdido. Tá aqui já... Vai puxar... Vai puxar... Vai puxar. Tá aqui já. Ah, não, Raul! Vai, mostra pro cara onde tá a rua, rapaz! Não tem câmera, meu! Tá onde? Onde vocês acham que tá? Naquele corredor, tá todo mundo naquele corredor externo, mano. E aqui não tem câmera, pega lá. Mas nós não topem! Que aqui fora, tudo junto, de outra, de outra, que nossa, passa, 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 ninguém. Peguei mais um lá! Cuidado, Nauta! Saiu do jogo! Puta, foi detectado! Só falta um, mano! Só falta um, mano! Os malucos, maluco, maluco, de fora lá! Os malucos, maluco, maluco, de fora lá! Os malucos, não bota as coisas em jogar no lugar do equilíbrio deles, não, hein? Olha lá! Quero levar 4, mano! Faltam só mais um pra jogar só o... Os caras não botam a pé, não! Vão te detectar se continuar nessa zona! Meu, cadê os caras, mano? Deixa ele, deixa ele passar Eu tô achando, sabe qual que é? Eu tô achando que... Ele tava parado Não, ele tava parado Eu tô imaginando isso, ele tava parado, mano Putz Ele saiu, mano Putai, vitória, linda Eu sou frida ainda Olha lá a ideia Mas foi, porra, de virada Olha aí, ó, que dozeira Ó, primeiro Mas tem sete, caralho Quase leve o 123, mano Falta pouquinho Que calor Pelo meu Vou fazer mais, tem lá Isso é ela, mas ela não veio falar com você Aquela hora que eu chego É, agora se ferramo Foi você lá, cabelo Eu já fico cabreiro Cara, tem a Michelle e o Juan aí, ó Não precisa ficar cabreiro, não Ah, tá Ventilador Deixa eu botar uma corzinha decente nessa pistola minha aqui, né É o mesmo time? Só mudou um não É É É a mesma coisa Beleza Nosso time não tá ruim, não, cara Nosso time tá bom, porra Tá bom Tá bom Minto, esse I.N.T.A.K. aí entrou? É ele Ah, sim Eu lembro que esse Gronk, ele tava já no time Matou bem Matou bem também É É Puta, é bomba, né Miserável Já vou fechar tudo aqui, mano Alguém tem C4? Tenta! Taca aqui, ó. Taca aí, ó. Onde eu marquei. Porta, proteção! Estoura essa porta aí. Calma aí, deixa eu passar aqui. Auxi. Salvíssimo, moleque. Tranquilo. Esquenta a marmita não. Chegamos aqui! Chegamos aqui! Mano, é o sapão, tio. Mano, é o sapão, tio. É, tá com o sujeito aí, tá? Tá com o sujeito aí, tá? Peguei um na porta lá, hein? Ó, moleque, peguei um na cagada aqui, ó. Puta merda. Tá com o sujeito aí, né? Tá com o sujeito. Tá com o sujeito. Ah, filho da puta! Não mete a cara na porta, não, minha gente. Cê tá onde, Rafa? Ó, tá aí. Eu tô na bomba aqui, tomando fuseada na nuca. Puta que pariu, moleque! Eu tô jogando boito, ó. Ô drone, Rafa! Cuidado! Tá vigiando-se aí. Ih, tô sem munição, hein? Tô fudido. Aê! Aí, já foi, ó. Boa, Michele! Caraca! Olha, que bocão! Que bocão, hein? Bom time! Ainda acertei um tiro nesse daí, mano. Ô, saiu que nem um retardado, metendo bala na janela lá. Ainda levei um na cagada. O maluco já até saiu. Ai, Jesus, que sono, mano. Nossa, o amigo levou dois, tio! Porra! Ah, entrou o Thatcher aí, ó. Ai, moleque, é uma figura, mano. O que que ele falou? O que que ele falou? Tá cagando! Tô aprendendo, velho. Tá fazendo o quê? Não aguentei ele falando agora. Tá cagando! É em cima, mano. Vai em cima. O mesmo lugar? Tô falando, os caras têm... O seu drone achou uma bomba. Tem que achar um que falta. E não reforçaram nada. Uma maravilha. Tem que achar o que falta. Ó, esse que falta vai ruxar, mano. É Valkyrie. O desativador está seguro agora. Puta delícia da onde eu vim, mano. Vai ruxar mesmo? Vai ruxar mesmo. Ô, Rafa. Oi. Tem lugar pra me pôr lá o fogo? Tem? Ah, tem que olhar é por causa do... Como fala? Os Iegas. Mano, a janela é em cima, mano. Não, não quebraram nada, não. A janela em cima tá de boa, Robson. Tem medo é em cima. Tem medo é em cima. Eu tô olhando, mas eu vou ter que sair dessa janela. Porque eu vou entrar pela... Pela outra bomba. Ok. Cortar, tá, gente? Ah, não, bosta. Não cai, viado. Michel, você destruiu a câmera ali atrás? Não. Pô, Michel, estão te vendo aí, Michel. Peraí, peraí, peraí. Eu vou abrir o screen. Porra, já levei o meu, ó. Não consigo pôr a porra do... 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 Tá. Vai, ó. Ó, o cara morreu lá em cima. Tá atirando. Último inimigo sobrevivente. O cara tá em cima, o cara... É a caveira. A Valkyria tá em cima. Tá aqui, ó. Tá em cima. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó, Rafa. Ah, tá aí? É, ela tava aqui comigo e eu tava atirando nela. Ai, Valkyria! Vamos caçar. Vamos caçar. Já foi. Já foi. Caralho, Michel. Jogou muito, Michel. Vai levar todo mundo. Boa! Tudo uma cagada. Aí, ó, se não mata também. Olha os tiros de 12. Parece um tiros de 12, rapaz, esse Glass, mano. Falei que ela tava aqui, ó. Mano, como que esse cara nosso tio morreu lá em cima? Não sei. O cara é level 4, mano. Para! Puta que pariu. Uma boa pergunta. Como ele foi pra roça lá, nem eu sei. Não sei. É, mano. Puta que pariu. Tem! 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 … É! Tem! 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 Morre, praga! Foi. Descarreguei um pente nele, tio. Não, eu enchei pra caralho também. Não é aí que reforça, mano. Ah, tá quieto. Para a janela de novo, Rafa. Ah, mano, o Ash entrou pro outro lado e ninguém reforçou. E eu já fui também. Não, o Ash entrou com tudo agora. Não pode deixar aberto lá, mas deixar aberto lá já era, mano. Não vai ligar muito lá, irmão. Que isso, mano? Mano, esse cotinho aí... Pelo amor de Deus. Olha aí. E olha o bug que mostrou que o cara morreu na faca. O Ash entrou no bico, final, final. O que, Marcos? Por que a porzinha? Ah, que nada, cara. Entrou no infinito que ele atingiu o pé do cara. Mas o maluco não veio que nem louco. Debuyou, mano. Não, nós erramos. Vai lá de nós, Rafa. Não reforçou lá. Não reforçamos lá, né? É, tem que reforçar a frente, mano. Se reforçar a frente, não resolve, mano. Reforçam entre as duas bombas. Nunca vi isso. Né? Né? Você precisa ativar seu drone para localizar as bombas. Vem de bosta. Não tá aqui. É no mesmo canto, eu acho. Falei. Falei. Ó, o papo é a gente forçando a bomba B, mano. É mais janela, é mais porta, é mais escudo. E fica um na frente, gente, quando eu tiro a janela. Eu vou com o Glass lá, mano. Aí você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou estourar tiro neles. E eu vou por trás tentando plantar. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Apelar e ative-a. Ah, trouxa! Já mandou pra casa dos inscritos. Cadê essa porra? Ok. Ah, mano. Não, mentir que eu fiquei na frente da janela. Puta que pariu. Nossa, a merda que eu fiz. Não, a Valkyria tava lá em cima. Caraca, morri de uma maneira burra. E aqui, Michele? A Valkyria tava em cima. Aí, já me derrubou aqui, ó. Já avisei, Michele. A Valkyria tá em cima. Caraca, morri de uma maneira burra. Puta que cara burra. Derrubei ela também. Boa, eu e ela no chão. Ele é muito burro, velho. O cara tá moscando. Olha isso. Ah, não, mano. Ah, já era. Cara, esse Coutinho é muito burro. Jesus. Vai salvar ela ainda. Vai. Puta, mano. Cara, que raiva que me dá de jogar com o Nego burro assim. Olha isso, mano. Agora eu vou catar ele. Puta, mano. Que maluco burro, velho. Esse Coutinho. Olha isso. Ah, não. Ah. Vou dar um TK nele, né? Não precisa de se bosta, não. Não dá a mira assim, não. Pelo amor de Deus, cara. Você lá no chão, ele nem foi, cara. Te salvar. Para. Ah, que se foda aí, mano. Não se canta a cabeça com isso, não, Rafa. Puta que pariu. Mano, uma coisa que eu comecei a desencarnar desse jogo é isso aí, mano. É jogador aqui, mano. Cara, você entra Nego burro no nosso time. Você fica louco, mano. Você fica louco, mano. O time tá bom, cara. Ele tá cagando o nosso time. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ó, vou reforçar lá na poste primeiro. Vamos passar a bosta aqui agora, mano. Deixa eu fechar essa porta, pira aqui. Calma aí, não fecha a porta ainda não, Rob. Calma aí, eu vou fazer um esqueminha aqui antes. Isso, fecha aí. E eu vou fechar lá no fundo, então. Fecha lá no fundo, então. Fecha aqui agora, Robson. Depois eu tenho a porta pra você poder fechar. Vou fechar. É a grandona ou essa aqui? Não, a grandona aqui, ó. Deixei aberto. Vamos lá fechar. O único mal é que essa aqui vai ficar foda, hein. Mano, olha lá. Ô, passa um pano aí, tem jeito. Ah, fica aí, coitinho do caralho. Fica aí, quebra agora. Tô passando pra lá, pra me botar meu bagulho. Estoura, 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 estoura. Tá, eu caí em cima, eu caí em cima. Eu caí em cima. Eu levei a ribana. Não, não, não vem não. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Tem nega aqui em cima. Tem nega em cima. Eu já fujava. Pode ir na janela? Ah, é janela. Ah, amor, levaram. Termite, ó, termite. Vai abrir o alçapão, vai reforcer o alçapão. Mano, que esse cara não fica dentro do objetivo, velho? Olha isso, mano. Olha o alçapão, Michele, olha o alçapão. Puta, tu fala, é muito bom, mano. Ih, meu Deus, meu Deus. Olha onde esse cara morreu. Onde que tá, gente? Tô procurando. Ah, eles vão plantar, estão já quase dentro do objetivo, acho. Ah! Não, não, deixa, mano, porque esse maluco do nosso time, ele é bom. O problema é só esse e outro bosta, hein. Nós bota pra excluir, ele já era. Entendeu? Eu também não fiz nada, só morri. O que é, Rafa? É o Coutinho. É, ele, você vê, ele não tem nem refutação nenhuma. Ele vai querer cair em cima, sozinho, arruchando. Ah, vamos botar pra excluir ele. Começou a partida, a gente já exclui. Se for ele, ele passa. A gente já exclui, já. Nossa, calúdio. Vamos botar pra excluir, o narque começar. Ó, ó, remove ele, já. É, o narque começar, a gente já bota pra correr. Eu botei, já. Ih, não conseguiu. Bota só mais um. Não deu, mano. Eu boto agora pra excluir. Atacar. Ah, lá, que bagulho bugado, mano. Tava a defender, agora atacar. Entrou um negro no nosso time já. Nossa, termite, tá louco? Tá louco? Cara, senão... Michel, tira esse refém, mano. Michel, é refém, Michel. Vai de Thatcher, vai de Thatcher. Tem Thatcher. Qual que é Thatcher? Tá aí. Que refém é doida? Você taca o dedo do jeitinho e mata o refém, pô. Você mata todo mundo, mano. Refém, os caras, todo mundo. Não dá pra você ver que é refém. Aí quebra nossas... Quebra nossas pernitas. Saiu? Saiu, menudo. Saiu. Saiu. Magmones, tomara que o Magmones... Magmones é alto. Nossa, que aí tá ajudando mais que esse, mamigão. Precisamos ir conseguir o refém. Ah, é como que eu queria que eles fossem garagem. Eu também. E é? É? Oh, delícia! Você é co-glesa, agora você debuia. Ih, maravilha. Todo mundo na garagem, garalinho. Bosta, pegaram meu... Pegaram o meu drone. Não mexe no meu, tá? Não mata do meu. Pegou, pegou. Cadê? Ah, vou marcar. Cadê a da Michele? Eu também. Vou me chamar de tal. Ah, cheio da Michele. Michele, vem aqui comigo. Michele e Robson, quebra lá que eu vou ficar olhando a janela de cima. Oh, passa um pano aí. Passa um pano aí. Ah, eu tô olhando a janela de cima. Vai, Michele, vem, vem, Michele. Vem, 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 Michele. Vem, 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 vem. Tá com o Thatcher. Ah, pera aí, pera. Eles vão tentar queimar. Eles vão tentar queimar. Ai, tem bagunha aqui. Tá queimando. Vai, gente, ó, Tato. Tá com o Thatcher. Ah, mano, é RB, mano. O que você tá fazendo, mano? Aí, vai, vai, Robson. Aqui, Robson. Taca outro. Na hora que ele colocar o bagulho, já começar a queimar fogo ali, você já taca outro. Taca outro. Vai, taca outro. Taca outro, Michele. Taca outro. Vai, Robson. Eu matei outro. Ha, 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 ha. Cuidado, Robson. Abriram buraco lá, ó. Cuidado, hein. Ah, tem buraco. Acho que foi meu tiro que abriu. Agora aqui, Robson. Quebra aqui, Robson. Morre não. Quebra aí, ó. Quebra aqui, ó. Ah, era. Morri. É. Carga especial. Mantenha a distância. Vamos pro lado de lá, hein. Cadê? Deixa eu rotacionar aqui. Ali não vira mais não. Tá lá no cantão lá, ó. Eu vou tentar pegar ele de onde eu vou ficar agora. Toma a câmera aqui. Puta, lá em cima. Lá em cima. Cuidado. Caiu. Lá em cima caiu, ó. Lá em cima tá no chão. O de cima ficou no chão. Eu vou lá buscar ele. Vai por aqui, ó. Rapel. Vai rapel. Vai rapel. Calma aí. Eu vou jogar o drone. Pera aí. Vou tentar acertar o drone lá. Boa. Já era. Deu uma kill pro Robson. Nossa, deu uma kill perfeita. É um... Bandite, hein. É um bandite aqui, hein. Eu vou. Bandite. É, eu vou. Eu vou de bandite. Não, não. Você capica mesmo, Michelle. Mas você põe nas portas de trás lá, o Michelle. Aham. Mano, se o Middick estiver jogando com nós, velho, ele ia acatar o... O... Ah... O Jäger, mano. Ia lá dentro da caçamba. Pior. Voltifique a sala. Eu vou tentar fazer isso. Bota o multe aqui já, ó. Bota o multe aqui, ó. Depois reforça. Os caras não entraram, mano. Eu vou lá botar o multe ali. Entraram, entraram, entraram. Já era. Mas botam ali mesmo assim. Vou botar lá na frente agora, na outra porta lá. Vou reforçar aqui atrás, gente. Eu reforço rápido. Nossa, qual que eu dou o TK no refém? Dez segundos restantes. Cinco e contando. Eu confio. O Rolos, sei mais multe aí não, né? Eu refém, eu não tá achando. O Rolos, olha aí, entra as caixas aí, mano. Senão os caras vão matar você. Eu sei, tio Zé. Eu tô aqui, mano. Cuidado a eles. Tô aqui esperando ele meter a cabeça aqui, mano. Tentei um aqui, galera. Tentei um. Aí, ó. Aí, aí. Tô faltando lugar aqui pra fechar. Emo. Falta mais um, mais um. Ah, tô aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Tá embaixo já. Mano, tá dentro do objetivo. Ah, junto com o recém já, ó. Renato, tô aqui. Tá no cantinho, eu morri aí no cantinho. Aí, ó. Errado. Já era, já era. Calore. Nem graça deu. Calore. Liga o ligador aí. Tô com foda aí. Vamos de novo. Mesmo esquema. Teste, termites, glass. Natal arrepio. Precisamos encontrar o refém. Mara seja embaixo, acho. Tomar que seja. Ah, não. Põe em cima. Põe em cima. Switchmaster. Eu quero ligar, ligar. Em cima é bom também, né? Nossa. Errou todos, ô babaca. Resportando você de ódio agora. 5 segundos para inserção. Refém encontrado, claro. Tem no cantinho lá pra nós, tá? Ó, tá aí fora. Ó, tá aí fora. Ó, tá aí fora. Ó, tá aí fora. Pra cima, mim. Ó, na oficina tem Mano, não bota fé, vai Tô errando todos os tiros no cara da oficina Na oficina tem, viu Cuidado na oficina I não consegui matar ele Agora o outro vai matar, filha Cuidado, irmão Eu já levei, já Eu tava esperando ele, eu mirei pra mirar lá, eu tomei no cu Tá entrando de novo no objetivo Pior que não dá pra pegar nada Ô Rafa Oi Vai pelo banheiro Vamo aí Não, banheiro não é boa jogada não Não, banheiro não é boa jogada não, Rafa Não, banheiro não é boa jogada não, Rafa Eu tô segurando, eu tô olhando aqui o banheiro Eu tô com um drone dentro do banheiro Ó, olha esse drone pra mim aqui Eu olho, eu olho Isso Ó, vou sair do banheiro Ó, vou sair do banheiro Pode sair do banheiro E o Doc acabou de sair do quartinho Meleza Espota não, espota não, espota não Não, espota não Não, espota não Não, tá bom Não, tá bom Sozinho Dois Um Dot Ótimo Caralho Outro vacino meu Agora a gente acaba essa porra Não, não Dois a um Vai ser em cima mesmo que eu sei Vai ser em cima mesmo que eu sei É o que é o que é o que é É o que é o que é Compram um pra ver Mano, que calor tio Tá foda Hoje vou lá, vou jogar foda Vou comer pra caralho Vou jogar foda Vou jogar foda Vou nadar Mano, hoje Ó, escada não sobe mais Ó, escada não sobe mais Alguém tem C4? Eu tenho Eu tenho Quebra aqui pra mim, ó Por favor Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, ó Não, ali onde eu marquei, ó Aqui fora Ali, ó Põe onde você achar melhor Aqui, Robson Ae, boa Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Valeu Defendem em local seguro Expositivo Concepcionado Mantenha distância da linha de fogo do SDA Armadilho ok Mantenha distância Mantenha distância R.A.S. que móbe Não, não, não Banheiro, banheiro, vai banheiro, vai banheiro Vai banheiro Vai banheiro 1 Qual janela? Banheiro Banheiro, não Fica no banheiro Que o cara... C4 preparado Nada aí Que o cara... Lá você vai cometer Que o cara Que o cara O cara Que o cara Ou seja Que o cara Vai banheiro Esfiada puta Esfiada puta O objetivo aqui ta? Esfi ta dentro do banheiro Matei já era O outro cuidado Cadê ele? Morou ai pera ai Já era Pegou ele Vai, vai tirar onda de nós Vai Esa foi boa Ele que pegou agora O maluco matou 6 e ainda fiquei em primeiro Esse time ta bom ta vendo Agora sim montou minha equipe Agora sim montou minha equipe Eu vou jogar só mais essa só Vou comer alguma coisa Que já tem que sair Foda Vai voltar quando de feio? Vida boa Fazer o seguinte Vamos aproveitar que você já saiu Eu vou sair aqui também então Troca a conta ai Michele Daí mais tarde Eu vejo se eu volto ai Beleza Beleza? De boa Beleza Beleza